Negócio, cadê, cara? Mostra aí. Esse. Esse aqui, cara. Calma, amor, que é tudo bem. Oi, meus amores. Começando mais um vídeo pro canal. Vocês já viram no título do que se traz, né? Então. O meu marido ia cortar o cabelo, gente. O Reis ia cortar o cabelo lá no salão. Aí eu perguntei a ele se ele não queria deixar eu cortar. Aí ele resolveu confiar nos meus dons cabelere... Cabelereirísticos. Eu evitei essa palavra. Ele resolveu confiar em mim, gente. E vocês querem ver qual foi o resultado? Assiste o vídeo até o final. Gente, sério, assiste o vídeo meu todo aí, tá bom? Que é muito importante. Se inscreve no meu canal também, já deixa o seu like. Compartilha esse vídeo pra todo mundo. E se você quer saber como não cortar o cabelo em casa, assiste o vídeo todo. Me segue lá no meu Instagram, que é arroba silvomari, que é esse aqui que tá passando na tela. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Vai começar agora os meus dons cabelereirais. Cabelereirais? Olha o cobaia, vai pra lá, cobaia. Aqui está minha cobaia, o Reis. Está confiante no meu trabalho. Muito. Mostra a cara de feliz. A cara de felicidade da pessoa. Gente, eu peguei essa tesourinha aqui. Uma tesourinha pequena que eu tenho, tipo, eu faço minha sobrancelha, um pentinho rosa. E um burrifador. Primeiro passo, vamos molhar esse cabelo. Vira pra cá, assim. Para os públicos. Ai, meu Deus do céu. A gente quer ver cara de felicidade. Olha o sorriso da felicidade. Tá confiante? Não, então. Nossa, eu tenho que sentir muito, muito fraco. Tá, vamos lá. Primeiro passo, vamos molhar o cabelo dele, gente. Tem que estar molhado. Ah, esqueci uma coisa, espera aí. Eu também vou pegar essa coisa aqui, gente, ó. Que é pra mim fazer a... Me matar. O pé do cabelo dele. Segura. Então as coisas que eu estou usando... Deixa eu mostrar pra mim as coisas que eu estou usando. Vou precisar... Um negócio desse que faz sobrancelha, depois eu mostro mais. Tesoura, pente e água no burrifador. E um trouxa. Molhar, na verdade, o cabelo. Eu quero vir molhado. Ele vai adorar o resultado. Autoconfiança? Vamos lá. Olha pra câmera e diz... Vamos lá. Carinho lá pro cabelo. Toma molhado. Aí agora eu vou pentear. Ah, não sabe mais pentear? Vou pentear, gente. Aí eu... Aí eu vou... É assim que vai? Não, é isso. Com o dedo. Não, é assim não. É com o dedo. Oh, não é assim não, pô. É assim. Não, amor. Dá licença. Vida, eu estou cortando. Só eu que corto. Você vai usar o pente direto assim, né? Vida. Vida, você vai lá. Tem o mesmo que vai lá. Amor, é com pente. Tem gente que vai a mão que botar o pente. Tô cortando, gente, ó. Nossa, eu tô me sentindo mó... Eu acho que eu vou abrir uma barbearia. Vou botar os cabelos do mendigo lá de Santana. Vem. Eu o quê? Vou botar os cabelos do mendigo de Santana. Vem. Segura aí. Tá bem, meu pente. Não, ela tá ficando muito legal. Tem que pagar metade só. Aqui o cliente se ficar segurando as coisas, não quer ver? Ai, gente. Ele vai adorar o resultado final do cabelo dele. Confia em mim? Você confia na sua esposa? Confia na esposa? Um pouquinho. Pega a câmera pra mim. E aí, pente. Segura aqui. Deixando meus itens cair, gente. Cadê a ajuda do salão? Depois vai me pagar isso aí. Meu Deus. Pode passar aqui. Pode passar, velho. É o que eu acordo da Jália. Mãe, eu quero mais tapioca. Então, deixa que eu pego tapioca. É? Vai, Ana, querida. Tá achando que dá ficando incrível, gente. Meu marido tá super adorando. Autoconfiança na esposa dele. É o meu canegro. Cara de felicidade. Mais um cliente satisfeito. Tá barro? O que que que... Aitica pra cá letréa aí. E a boca é a cara. E aí eu tinha que dar essa porta. E aí tu vai ter... E aí ele vai ficar falando assim... Nossa, o legal. Olha, se não tiver muito like Esse vídeo aqui, cara Peraí Nossa, gente, ele agora dá imitação de índio Mano Como você fez aqui, cara? Calma, Marca, tudo bem Calma, deixa eu terminar Deixa eu terminar Vai começar esse vídeo, né? Vou Vamos, passo dois Que eu vou pegar esse trem aqui Vou tentar fazer o pé do cabelo dele Não, é que o pé não tem pra dizer Ai, amor, deixa eu fazer Você não sabe o pé, tem que colocar um negócio Que se for sabão, não é assim, não Se você não sabe, tem que passar Eu ia fazer isso, acredita? Sabo de clica Gente, eu peguei um pouco de sabonete líquido E eu vou passar aqui Você vai amar no final, Felipe Vamos Deixa eu ver Tá Dedinho Com dedinho Dedinho Eu acho que eu vou levar Nossa, gente Olha, eu sou muito boa no que eu faço Não, amor Vai lá do lado, Ricardo Fecha o olho Aqui, gente, ó Isso foi pouco cabelo Então não deve ter dado muita diferença, não Cortei um pouquinho aqui Legal Meu cliente estava sentado aqui Foi tomar um banho Agora vamos ver o resultado O resultado final foi esse Aí eu achei que ficou legal Não ficou estranho Ficou Eu achei que ficou bom, gente Eu acho que eu posso até Apostar nessa profissão Deixa eu ver o lateral Lateral Que lateral é o carro Deixa eu ver Tem maquininha? Passa a maquininha que fica melhor Não Ai, ficou ótimo Vou passar a maquininha O que você achou do O que você achou aí Gostou? Resultado? Nada Gostei nada Ficou ótimo Horrível Horrível Ficou ótimo Olha só Agora sim Bigodinho fino Cabelo na régua Ah, é mesmo Pessoal colocou régua aqui Cortou Cabelo na régua Bigodinho fina Mano, você Como eu falo Sofrer bule a semana todinha Vou cortar amanhã cedo Vou meter a maquininha Ficou lindo E aí sim Mais um cliente satisfeito E o resultado final Espero que vocês tenham gostado Ficou um pouquinho torto? Ficou? Ficou meio que Engraçado? Ficou Mas o que vale a intenção Não é isso? Um beijo E até os próximos vídeos Tchau